O Wang é campeão, ele continua liderando. Tá aí o resultado oficial, David Orwell, 13-16, assumindo a nova melhor marca do mundo nessa temporada. Light Thomas, 13-44, o Richardson correu muito mal, 13-48, e o Ryan Wilson, 13-56. Prova dos 800 metros, os atletas nesse instante vão se apresentando, tô vendo aqui. É que os nomes são tão parecidos, né, e acaba confundindo, mas tem aqui o 119, o Keniano, Nicolas Kipkiewicz, esse é aquele, como diria o outro, esse é aquele ou esse não é aquele? Esse não é aquele, olha, esse é um dos Paces, ó, o grande som. Tem mais um Iego aqui. Tem, esse é o cara, esse é campeão mundial. Alfred Kirva, Iego, sim. Vamos lá, os grandes atletas aqui, né, a gente apresentou ali o Coelho e agora é esse, o David Mutua. Os Iegos vão dominar o mundo, pelo visto, né, porque só tem Iego aqui. Tá o Teng Hanyin. A esperança chinesa aí de melhorar o resultado, ele tem 1-46, 56, isso não é ainda índice pro campeonato mundial. Xa Xundong, olha como ele é aplaudido. Esse é o cara, hein, pelo menos pro torcedor, esse é o cara mais forte deles. Eu achei que você ia falar que ele trouxe a família toda, 400 mil pessoas a família dele tem. É, não cabe no estádio, o estádio só dá pra 100 mil. Olha, esse Edwin que plaga a Amélie, ele tem 1-43,81, resultado excepcional, mas aí tá a grande fera, Kaká. Dá uma olhada nesse cara, cara de bravo dele. Alfred Kirva e Iego, tem 1-42,67. É ele que foi campeão mundial em Berlim. Que figura, hein? Também corre muito bem os 1.500 metros. Olha o Kiplangá-Koetis aí que a gente falava. Olha, esse Nikolas Kiplangá-Koetis, ele é Kiplangá, né? Nikolas Kiplangá-Koetis, ele tem 1,52 como melhor resultado, não é realmente o atleta que vai disputar aí o título. E agora o Vesbo, Jakub Rolusa. O Jakub Rolusa, o tcheco tem 1,45 e 12. E a ausência de Andreas Bubi, que tava listado aqui, o dinamarquês, que não apareceu pra correr. E agora todas as câmeras aí diretamente no Iego, que é o grande favorito. Muito bem, atenção pro tiro de largada, são duas voltas completas na pista olímpica do estádio de Pequim. Pequim, o ninho de pássaros, prova que consagrou Joaquim Cruz. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Provem que o queniano David Rudisha, ou Davi Rudisha, como queira, quebrou o recorde mundial nos Jogos Olímpicos de Londres. 1,40, 91, atual campeão olímpico. O Rudisha é um atleta espetacular. Olha, o Coelho tá fazendo o papel dele, puxando ali o sumo muito forte. E o chinês ali que vai em segundo, não é Coelho, ele tá tentando fazer a fosta local. O Iego fazendo uma prova tática, segurou um pouco o ritmo, porque ele sabe que o Coelho vai parar. E existe uma grande expectativa que o chinês não suporte esse ritmo alucinante, né? Tá aí o holandês Branson, vem aqui na liderança, mas vai levando do jeito que pode. Tocou o sino, última volta, o chinês vem na segunda posição, tem Renin. Onde é que estão os quenianos? A passagem foi muito fraca, o Coelho já passou 51, atrás passaram ali na casa 53. Cadê os quenianos? Eles não vão atropelar, eles estão ficando pra trás, Cleberson. Pois é, e o Coelho gostou da festa, hein? Ele vai embora. O Coelho gostou da festa, o chinês vem atrás, os quenianos agora apertam. Eles vão entrar na curva, os quenianos apertam. Vamos acompanhar, Edwin, que plagam a Melly. Aí vem ele pra tentar passar por fora, já levou o Teng. Já levou o chinês. Atenção, vai entrar aqui na reta em primeiro, Melly. Vamos ver se o Iego agora tem pernas pra buscar, hein? O Alfred Kirva e Iego juntos praticamente. Será que vai tentar o sprint na chegada? Passam juntos! Foi desacelerando o Melly. O Iego tentou passar no finalzinho, desacelerou muito em cima o Melly. A gente percebeu na chegada, Kaká, que o Melly perdeu até o equilíbrio já, a coordenação motora das pernas. E o Iego fez uma prova controlada, tática, pra passar no último centímetro, hein? Ele ultrapassou ali o Melly a um metro da linha de chegada pra levar o título com 1,46, hein? Eles passaram em torno de 53 a primeira volta e repetiram a segunda volta pro mesmo hit. Foi uma prova bem constante pros líderes, né? Portanto, Melly e Iego. E olha, eu tomei um susto. Falei, será que o holandês que está como coelho e o chinês vão conseguir coisa melhor? Estavam muito lá atrás os quinianos, não? Pra você ver, né? O coelho e a noção que os atletas de ponta têm. Eles sabiam que o ritmo estava pra eles, porque eles sabiam que o coelho e o chinês estavam em ritmo máximo pra 600 metros. Eles não suportariam mais que aquilo. Quando caiu o ritmo, eles foram pra última colocação, né? O holandês saiu da prova, mas o chinês ainda tentou chegar. E o Wang passou, Kaká. Passou o Wang. O Wang passou 2,31 agora, comemora muito. Joga a responsabilidade aí pro Sustov. Agora, ainda sobre a prova dos 800, o nível foi abaixo do esperado, hein? Eu tenho a impressão que se a Caster Semenya estivesse ali correndo, ela teria conseguido resultado melhor. Caster Semenya, aquela sul-africana que a gente não sabe direito em que time joga, mas enfim. Olha o Wu. O Wu. Yang Yu. Yang Yu. Tá na briga, hein? Olha aqui, ó. O momento em que o chinês é ultrapassado. O pacemaker, né? O coelho já tinha ficado pelo caminho e o Teng não teve como segurar a avalanche africana. Agora, repare bem. O Melly vai desacelerando. Ele vai desacelerando, perdendo fôlego aqui. E o Iego vem pra tentar passar os dois aqui, ó. O Iego se projetou mais na frente. Visualmente, visualmente, parece que o Iego venceu, Cleverson. O Iego venceu. O Iego venceu, com certeza. O Melly veio perdendo o equilíbrio, Kaká. E o Iego se aproveitando o último metro pra ultrapassar o Melly. Faltou coordenação ali. De tamanho foi o esforço que ele fez. Então, vamos ver se eles corrigem agora. Olha lá. Iego. Exatamente. Iego, Iego em primeiro, com 43 e o Melly com 46. Por 3 centésimos de segundo. Isso mesmo. Bom, nós vamos já já pras duas últimas provas. Temos a prova dos 100 pra mulheres primeiro e pra homens depois. Pois é. A prova dos Roteinatura, agora é o ponto crucial, Kaká. O chinês melhorou o resultado da vida dele, 2,31. Shustov tem 2,36 como melhor resultado. É o grande favorito. Precisa, de toda forma, passar agora pra voltar à briga. E passou, Kaká. A prova continua, Kaká. Tá bacana a briga, hein? Tá legal a briga do Shustov, o agente infiltrado da KGB, contra o Yang. Olha, Kaká. O Shustov continua com a segunda colocação por conta das tentativas falhas que ele cometeu em 2,25 e agora também, passando em terceira. Mas agora zerou, praticamente zerou tudo. Quem passar de primeira agora... E o Wang, a gente percebeu que tá com muita dificuldade, né? O Shustov tava com dificuldade de acertar a sua marca. E agora, aparentemente, ele acertou. O Wang, não. Tá com dificuldade de ultrapassar a barra. Já o quadril dele já não chega mais acima de 2,31. Já que ele melhorou o resultado da vida dele. Lá vem o Vez ali. Vamos ficar de olho no lançamento. O Tesla Vesli percebeu que não foi um bom lançamento. Cometeu a falta propositadamente. Deu um passinho à frente ali. Não, alguns passos à frente. Mas o Vesli não vê em grande forma, hein? Olha lá. Ele avança ali no gramado, né? Parece que tá mancando. Vai com a sexta colocação em 71 metros, 87 centímetros. O que é decepcionante pra ele também. Assim como a Bakumova não foi bem no feminino, o Vesli tá indo muito mal. E agora vai o Wang aí pra sua primeira tentativa em 2,33. Repare como ele está concentrado diante do seu povo. Do seu público. Bilhões de pessoas de olhos grudados na TV chinesa aí. Outro dia os chineses vieram transmitir ao vivo a Pororoca. Que é um encontro das águas do Rio Negro com o Amazonas. Fizeram uma transmissão ao vivo pra não sei quantos milhões. O Wang tem condições, hein? O quadril dele foi lá em cima agora. Aparentemente tocou a perna. Vamos ver novamente. É, não passou. E a barra só subiu 2 centímetros, hein? Olha lá. Foi a coxa, posterior da coxa que tocou. E o quadril dele passou. Ou seja, ele tem condições de passar isso aí, hein? 2,33. Estamos em 2,33. Ele tem que tentar e o Schustoff também. Bom, uma prova sempre muito aguardada. A prova dos 100 metros rasos. Começando pela prova feminina. E depois iremos para a prova masculina. Nesse instante as atletas vão se posicionando pro balizamento. Já já nós vamos pra apresentação. É bem verdade que não temos nem a Sherlyn Anne Fraser, que foi campeã olímpica. Nem a Carmelita Jeter, que foi a vice. E a Verônica Camper-Brown, que ficou na terceira posição. Mas temos a Lynn Bailey, da Jamaica. Temos a Michelle Lee, de Trinidad e Tobago. Temos Sharon Simpson, jamaicana, também disputando. E a Blessing. A Blessing tá aí, ó lá. Abençoada corredora nigeriana. Está ali na raia 2. Na raia 3. Ela que é a líder do ranking mundial nos 200 metros, né? A gente viu hoje a Alison Felix correr 22,34. A Blessing fez 22,31 nessa temporada. É a melhor atleta do corredor de 200 do mundo na temporada. Mas ela vai ter grandes adversários ali. Sharon Simpson, da Jamaica. Cal Barber, dos Estados Unidos. Aileen Bailey, da Jamaica, volta à pista, né? E a atleta do Gabão, Arud Zhang Milema. A Blessing foi finalista olímpica. Não teve melhor sorte. Terminou em oitavo. Terminou na última posição. Mas só o fato de você se credenciar, né? Pra ser um finalista olímpico, já é sensacional. Sensacional. Tal Youdia, raia de número 2. Blessing Okhbari. Nigeriana, raia 3. Aí uma das favoritas nessa prova aí dos 100 metros, né? Ela que tem 10,92 com o melhor resultado. Michele Barber, dos Estados Unidos, raia 4. Olha, várias atletas já correram abaixo de 11. Michele Barber é mais uma. Tem 10,96 com o melhor resultado pessoal. Muito bem. Agora a vez da jamaicana, Sharon Simpson. Uma atleta muito alta, né? Que treina no grupo de Usain Bolt também. Ela tem 10,82 com o melhor resultado, hein? Aqui a apresentação das atletas. Michele Lee Haye, de Trinidad Tobago. Olha, essa Trinitina também já correu abaixo dos 11. Tem 10,98. E pode ser uma surpresa aí. Eileen Bailey, da Jamaica, raia 7. Mais uma jamaicana, né? Não temos muito o que dizer, senão que pode ser uma atleta aí também vencedora. Uma prova dificílima. O favoritismo fica com a Sharon Simpson nessa prova. Agora a raia 8, Rudi Zhang Milema, do Gabão. Tem 11,03 como o melhor resultado. Mais uma que está estreando na temporada. E Wei Yongli, da China, raia 9. 11,41 como o melhor resultado. A expectativa é que ela melhore o resultado dela, pelo menos, mas sem chance aí de ir para o pódio. Campeão olímpica, a Chely Ann Fraser, da Jamaica. Fez o tempo de 10,75. Aliás, bicampeã olímpica, né? Carmelita Jeter tem a melhor marca mundial. A última campeã mundial, aliás. E os recordes mundial e olímpico da Florence Griffith Joyner até hoje, desde 1988. 188 com o tempo de 10,49. Já tivemos uma falta, né? Na prova dos 110 para homens. Será que alguém vai queimar na prova feminina dos 100 metros rasos? Pronto. Pronto. Pronto, tá aí. Acabei de falar. Michele Bárbara. Não, foi a Sharon Simpson. Sharon Simpson. Sharon Simpson. Tá fora. Acabei de falar, Cleberson. A grande favorita. Acabei de falar. Tocou o sino antes na cabeça dela. Ela está fora. Pegue seu banquinho e saia de mansinho para correr 10 segundos, viajar 30 horas para chegar em Pequim e acontecer isso que você está vendo aqui, ó. Meu Deus. É triste, hein? É triste. Aí ela sai da prova, a grande favorita, abre a disputa para os demais atletas. Enquanto isso, voltamos para o Wang Yu. Marcelo está me lembrando do Bolt, né? No Mundial de Daegu, foi a maior derrota da vida do Yusin Bolt. Olha, bom momento, hein? Aí vem ele. Aí vem o chinês. Olhos bem abertos aqui para a gente acompanhar o salto em altura. Não passou na segunda tentativa. Estamos com 2,33. É isso, Cleberson? 2,33 e esse chinês aí tem condições de passar. Ele está muito bem na prova. A prova ainda não acabou. Ele tem mais uma tentativa. A gente vai ver o shoot-stop daqui a pouco. Depois dos 100 metros. Raia 5 vazia. Agora sim, tiro de largada. Atenção, vamos acompanhar a chegada. Veja ali.